Só informando que os próximos itens são os itens 16, na sequência o item número 1 e o item 15. Item 16, processo 48.500, 107, 2016-19. Recurso administrativo interposto pela NRG SSA em face de despacho 243 de 2016 da SRM e da SRG. Que negou a anuência a repactuação do risco hidrológico no ACR da requerente refletir ao HE mascarenhas para um montante vinculado aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. No segundo leilão de energia existente. Diretor relator, doutor Rívio Barros, informa que há pedido de sustentação rural. A lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, permitiu a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participando do mecanismo de relocação da energia e o MRE, desde que haja anuência da ANEL com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. A ANEL publicou a resolução normativa em 184, em 11 de dezembro de 2015, estabelecendo os requisitos e os critérios necessários para a anuência para a repactuação do risco hidrológico. Em 11 de dezembro de 2015, a CCE, por delegação da ANEL, realizou o 15º leilão de energia existente, onde a Energest, lastreada pela energia da UHE mascarenhas, comercializou 5 megawatts médio de energia na modalidade de quantidade, com início de 1º de janeiro de 2016 e termo final em 31 de dezembro de 2018. Em 4 de janeiro de 2016, a Energest S.A. protocolou a solicitação para a repactuação do risco hidrológico referente à usina hidrelétrica Mascarenhas e às pequenas centrais elétricas PCHs Jucu, Rio Bonito e São João. Tal pedido foi ratificado em 7 de janeiro de 2016, alterando o montante total a ser repactuado por usina. Em 29 de janeiro de 2016, foi publicado o despacho 243, subsidiado pela nota técnica 32-2016 da SRM e SRG, em 28 de janeiro de 2016, que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ASEE e da Energest S.A., conforme termo de repactuação 104-2016, 105, 106 e 107, respectivamente, anexos ao referente do despacho. Em 11 de janeiro de 2016, a Energest S.A. apresentou os termos de repactuação do risco hidrológico no ASEE e do que trata o despacho 243, devidamente assinados, o protocolo de desistência da ação judicial e instrumento de procuração, comprovando a outorga de poderes aos signatários do termo de repactuação. Em 10 de janeiro, a Energest S.A. apresentou recurso à administrativa em face da decisão do despacho 243, referente à UHE Mascarens, que não considerou elegível a repactuação, o contrato referente à 1º LER de 2008, H8. A SRM, por meio da nota técnica de 67, de 26 de fevereiro de 2016, avaliou o pleito e encaminhou o processo para a graduação desta diretoria colegiada. Em 7 de março de 2016, o processo foi distribuído ao relatório. A sustentação será feita pela doutora Letícia Quinta, representante da EDP Energias do Brasil. Boa tarde a todos. Voltamos ao assunto do GSF. Este é o processo que envolve a repactuação do risco hidrológico da UHE Mascarenhas. É um processo da Energest, envolvendo a usina de Mascarenhas, localizada no Espírito Santo, e o total submetido à anuência para repactuação do risco foi de 28 megawatts médios. Estes 28 megawatts médios estão constituídos da seguinte maneira. São 23 megawatts médios referentes a um contrato com o término em 2037 e 5 megawatts médios referentes a um contrato com o término em 2018, que aqui a gente denominou de contrato 2. O contrato 1, também referente aos 5 megawatts médios, ele teve término em 2015, em dezembro de 2015, e, mais adiante, eu vou explicar o porquê dele ter sido pontuado aqui, tanto no recurso quanto na apresentação. Bem, foi submetido, então, à repactuação do risco, esses 28 megawatts médios, e o motivo da controvérsia foram os 5 megawatts médios, objeto do contrato com o término em 2018. O entendimento manifestado pela nota técnica foi de que não seria passível de repactuação esse contrato, porque ele não atenderia o requisito de vigência mínima previsto na resolução 684, de 31 de dezembro de 2016. Bem, o que a gente pontuou no recurso, e aqui de uma forma esquemática, é que o contrato atende tanto aos requisitos da lei quanto à resolução 684, primeiro porque a lei estabeleceu algumas condições gerais para a repactuação do risco, e aqui eu destaco a primeira condição, que é a necessidade de anuência da ANEL, e o efeito a partir de janeiro de 2015. E a resolução 684, que disciplinou a repactuação do risco e a lei por consequência, ela trouxe uma condição nova em relação à lei, definindo essa vigência mínima contratual até dezembro de 2016. Então, o contrato 2, dos 5 megawatts médios, ele teve início de vigência em dezembro de 2015, em um término previsto para 2018. A resolução 684, ela estabelece como vigência mínima necessária, 31 de 12 de 2016. Então, o contrato estaria adequado tanto à lei quanto ao requisito de vigência mínima estabelecido pela resolução. O contrato 1, ele foi mencionado para demonstrar que não houve uma contratação pontual e específica apenas por ocasião da repactuação do risco. Esse contrato 1, ele foi firmado em 2008, e ele teve o término dele em 2015, e, portanto, também considerando 5 megawatts médios, e, portanto, a Energest sofreu todos os prejuízos e as consequências adversas que o GSF trouxe ao longo do ano de 2015. Portanto, e já partindo para a conclusão, o entendimento é o de que, sim, o contrato 2, ele atende ao requisito de vigência mínima estabelecido pela resolução 684, porque ele define uma limitação em relação ao término da vigência contratual, que seria 31 de dezembro de 2016. E o contrato da Energest, ele tem seu término previsto para 31 de 12 de 2018. E este contrato não foi repetindo, não foi uma contratação pontual e específica somente para a questão, por ocasião da repactuação do risco hidrológico, tendo sido precedido por um contrato com início em 2018, que terminou em 2015 e que, portanto, implicou, sim, prejuízos e efeitos negativos em relação ao GSF no ano de 2015. Obrigada. Obrigada. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria. Trata-se aqui do recurso administrativo manejado pela Energest S.A., Detentora da Concessão para Exploração do Serviço Público de Geração de Energia Elétrica por meio da exploração da UHE Mascarenhas, em face do despacho 243 de 28 de ano de 2016, emitidos pela Superintendência de Regulação Econômica, a SEM, e a Superintendência de Regulação de Geração, a SIG, tal, desculpe, a SRM. Tal despacho não considerou como elegível para a repactuação o contrato de energia existente, celebrado entre a UHE Mascarenhas, com intervalo de suprimento de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2015. Em seu recurso, a Energest sustenta o montante de 5 negócios médios comercializados no 15º LER, atendem aos requisitos estabelecidos na Resolação 684 de 2015, com o direito de ressarcimento do risco hidrológico do ano de 2015, pois, primeiro, a disposição normativa estabelece tão somente limite para o prazo do termo do contrato e não de início. O seu contrato possuiu vigência contratual até 31 de 12 de 2018, e a solução do problema é aquele que confere tratamento ao prejuízo incorrigido pela empresa no ano de 2015, importando a comercialização da energia no referido ano e não na data do prazo de vigência do contrato de venda do ambiente regulado. E, quarto, a disposição dos motivos da medida provisória 688, que em 2015 continha posicionamento nesse sentido. Justifica ainda que, ao se estabelecer vigência contratual inicial mínima, evidenciou que o que se busca é a possibilidade de ressarcir o gerador afetado dos prejuízos relacionados ao ano de 2015. Argumenta ainda que a conclusão manifestada na nossa técnica 32 da SRM-SRG avaliou o pleito de repactuação do risco hidrológico, reconhece a elegibilidade do contrato, mas afasta o ressarcimento do risco hidrológico no ano de 2015. Não parece lógica, pois o contrato é elegível a enquadramento de repactuação do ACR e a energia foi comercializada nesse ambiente no respectivo ano. Segue abaixo a transcrição da manifestação apresentada pela Energest, considerando-se os principais pontos resumidos acima. Primeiro, os critérios para a elegibilidade da OSR, bem como para o ressarcimento dos valores relativos ao ano de 2015, estão, portanto, claros e bem delimitados na Lei nº 13.203, de 2015. A Resolução nº 184, de 2015, por seu turno, ao disciplinar e detalhar o assunto, estabeleceu adicionalmente que é elegível a repactuação do ACR, a energia vinculada aos contratos celebrados com distribuidoras de energia elétrica, cuja vigência mínima seja até 31 de 12 de 2016, e que o resultado a ser ressacido referente aos efeitos de repactuação do ano de 2015, observarão os valores definidos no anexo da proposta da Resolução nº 184, vinculados, em regra, à opção de risco para o gerador que desejasse afastar. E a inovação trazida pela nº 184, em relação à Lei nº 13.203, de 2015, quanto à vigência contratual, sem entrar no mérito de sua legalidade ou não, não afasta a possibilidade de a totalidade da energia requerida pelo Energeste, para o HL Mascarenha, constituir o montante a ser ressacido referente à contratação do ano de 2015. De fato, o dispositivo define a limitação de vigência relacionada ao termo contratual, não no seu início. A condição para elegibilidade, a repactuação do ACR, e possibilidade de ressacimento de valor referente ao ano de 2015, é no que diz respeito à presente condicionante vigência contrato com o mínimo até 31 de dezembro de 2016. É o contrato, como acima já relatado, foi firmado, desculpe, o contrato como acima já relatado foi firmado em 1º de dezembro de 2015, com termo de vigência em 31 de dezembro de 2018. A contratação, substituída pelo contrato imediatamente anterior a este último, foi informada e integrada ao pedido formulado pela Energeste, para demonstrar que a contratação de energia no ACR recorreu no ano de 2015, e desde 2018, presente caso incorrendo a Energeste, portanto, em todos os prejuízos que, em seguida, as discussões, reculminaram com a publicação da Lei nº 13.203, de 2015, bem como a Resolução nº 6.084. Não se trata de alegação de continuidade contratual, pois, de fato, o contrato não é o mesmo daquele com o início de 2008, e terminou em dezembro de 2015. Então, somente pretendeu-se demonstrar a inexistência de contratação do ACR apenas no final do ano de 2015, como se pretendesse forçar o enquadramento desse ambiente, com a consequente possibilidade de ressarcimento dos prejuízos ocasionados à Energeste no ano de 2015. Cabe ressaltar que a Energeste não só cumpriu o requisito indefinido pela ANEL, que possibilita o ressarcimento dos valores referentes ao ano de 2015, ou seja, contrato com vigência mínima até 31 de dezembro de 2016, o contrato tem vigência até 2018, verdadeira e genuinamente experimentou todos os prejuízos decorrentes dos efeitos adversos, como o GSF implicou não só em 2015, mas desde o ano de 2012. E a intenção buscada para a solução da questão sempre foi aquela que conferisse tratamento aos prejuízos experimentados de 2015, iniciados nos anteriores e acentuados em 2015, tendo como critério de enquadramento a comercialização da energia no decorrer desse mesmo ano, no ACR ou no ACL, com disciplina diferenciada para cada uma dessas hipóteses, no que se refere à forma de recuperação desse prejuízo. Importa, portanto, não a data de vigência do contrato de venda de energia ao mercado regulado, mas a comercialização dessa energia, inclusive no ano de 2015, com a possibilidade de recuperação parcial das explicações negativas que tal fato trouxe aos geradores. Como se vê, a limitação temporal apontada pela nossa técnica, como excludente de possibilidade de constituição dos prejuízos sofridos pela Energest, inclusive quanto aos 5 megawatts médios da UHA Mascarinha, objeto do contrato, bem como do contrato que o antecedeu. Não encontra sustentação, seja porque, atendida a condição definida pela relação 8.4, 2015, com termo de vigência início de 10 de 2016, seja porque a Energest efetivamente experimentou prejuízos, inclusive, especialmente no ano de 2015, passível de ressarcimento do que trata a Lei nº 13.203 e o próprio normativo mencionado. Tanto é assim que não se estabeleceu vigência contratual inicial mínima, mais do término do contrato, evidenciando que esse busca é a possibilidade de ressarcir ao gerador afetado os prejuízos relacionados ao 2015, seguindo normas dos internos legais. A própria Nota Teca reconhece o enquadramento do contrato ACR, afastando-o da possibilidade de inclusão no ressarcimento referente aos prejuízos sofridos em 2015. A conclusão não parece muito lógica, já que, se o contrato é passível de enquadramento do ACR, a energia foi comercializada nesse ambiente e comprovado pela Energest, assim o foi desde 2008, inclusive em 2015. Demonstrando que, portanto, carecei de sustentação a decisão apresentada no despacho consubstanciada na Nota Técnica, de que os 5 megawatts médios da OHL Mascarenha, objeto do contrato, não seriam passíveis de integrar o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela Energest, no ano de 2015, pois, primeiro, o contrato tem termo de vigência mínima em 30 e 1 de 12 de 2016, o termo do contrato ocorrerá em 2018, e a Energest efetivamente experimentou o prejuízo no ano de 2015, desde os anos anteriores, relacionado à comercialização de energia no ACR. Para o início da análise, convém resgatar os conceitos utilizados para a proposta da resolução normativa do que consta a quarta fase da audiência pública, 32, apresentada pela Nota Técnica, 193, da SRM e SRG, Anel, abertura da audiência pública, 238, da SRM e SRG, que subsidiou o processo de aprovação da resolução normativa de 184. Na abertura da Cidade AP, a existência de contrato de venda até 31 de 12 de 2016 foi critério proposto para a legibilidade da repartição do risco de valor da SR, cuja fundamentação transcrevo abaixo. Então, tem toda a fundamentação apresentada pela audiência pública. No fechamento dessa audiência, foi mantido o entendimento inicial conforme apresento abaixo. E aí vou para o entendimento. Item 35. Ainda quanto à elegibilidade, propusemos que eu só seria elegível ao mecanismo do ACR a energia vinculada ao contrato com vigência mínima até dezembro de 2016. Também mantemos esse entendimento. A MP 688 trata de um regime de repartuação de risco hidrológico com efeitos perentes e futuros, sendo a retroação a excepcionalidade conferida como benefícios aos geradores. Não há como retroagir o mecanismo se ele não é aplicável em 2016 em função de o agente não estar mais contratado no ACR. Assim, para que o agente não seja excluído da possibilidade de repartuação, sua participação se daria no mecanismo do ACR. O voto do diretor relator fez menção ao entendimento manifestado pela SRM e a CRG conforme abaixo. Então, o voto ao relator, ele estabelece com relação à elegibilidade para repartuação do ACR no item 32, outro ponto afeta aos critérios de anuência a ser estabelecido pela ANEL no âmbito da competência conferida pela MP 688 e a elegibilidade para repartuação referente à energia do mecanismo do ACR ou do ACR. Todas as condições aqui estabelecidas são condizentes às iniciais apresentadas na outra técnica 193 da SRM e CRG e também da 197, ambas de 2015. No item 33, só será elegível ao mecanismo do ACR a energia vinculada ao contrato com vigência mínima de dezembro de 2016. A MP 688 trata de um regime de repartuação de risco hidrológico com efeito perêndice e futuro, sendo a retroação uma excepcionalidade conferida como benefício dos geradores, não há como retroagir o mecanismo se ele não é aplicável no ano 2016 em função do agente não estar mais contratado no ACR. Assim, para que o agente não seja excluído da possibilidade de repartuação, sua participação poderá se dar no mecanismo do ACR. A própria redação do parágrafo 2, do artigo 2º da resolução normativa a 1884, traz de forma explícita o entendimento manifestado nas notas técnicas e no voto do diretor relator conforme segue. Parágrafo 2º. Os contratos de venda de que trata o parágrafo 1º e a autórgula da usina elétrica correspondem e deverão ter vigência mínima até 31 de dezembro de 2016. Assim, ao contrário do que entenda a ENERGEST, ao subter em sua argumentação o propósito da disposição normativa que estabelece o prazo do término do contrato como critério de elegibilidade para repartuação do ACR, o objetivo não é garantir o ressarcimento de eventuais prejuízos incorridos pelo gerador no ano de 2015, mas atender à discussão legal de possibilitar a repartuação do registro hidrológico com efeitos retroativos a janeiro de 2015, mediante contrapartida do gerador em cenários de risco por pelo menos um ano. Ademais do estabelecimento desse requisito, não se trata de inovação conforme apontado pela ENERGEST, mas de cumprimento à discussão legal da competência dada à ANEL para a anuência da repartuação do risco hidrológico mediante critérios objetivos que respeitem a condição de equilíbrio entre as partes conforme apontado na nota técnica 238 e no voto do diretor-relator. Assim, o critério de anuência do risco hidrológico foi definido como base na elegibilidade de cada contrato de venda no ACR e não na energia comercializada conforme sugerido pela ENERGEST. Ocorre que os contratos apresentados referentes ao primeiro levo de 2008 da ENERGEST se encerraram em 31 de dezembro de 2015, não sendo elegíveis a repartuação e um novo contrato referente ao 15º levo se iniciou em 1º de janeiro de 2016. Este sim é elegível, mas sem direito ao ativo de 2015. E, nesse sentido, corretamente, a nota técnica 32 apontou a elegibilidade deste contrato mediante o pagamento de prêmio a partir de 1º de janeiro de 2016. Finalmente, observo que o 15º leilão de energia existente foi realizado em 11 de dezembro de 2015, mesma data da resolução normativa 684, o que nos permite concluir que a ENERGEST conhecedora e consciente das condições e critérios de repartuação do risco hidrológico considerou ou deveria ter considerado estes novos contornos na oferta apresentada no citado leilão. Diante do exposto do que conta o processo 48.500.0107, barra 2015, listo 19, voto por conhecer do recurso administrativo e depois pela ENERGEST em face dos espaços 243, emitido pela superintendência de regulação do estudo de mercado SRM e a superintendência de regulação de geração SRG, que negou a anuência de repartuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada, a CR da requerente referente à usina da elétrica UHA Mascarenhas para o montante vinculado aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCR, do segundo leilão de energia existente para o número negado o provimento mantendo integralmente o ato recorrido. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que ele decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela ENERGEST S.A. em face do despacho 243-2016 emitido pelas SRM e SRG que negou a anuência da repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada CR da requerente referente a usina hidrelétrica ou HE mascarenhas para o montante vinculado aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCR do segundo leilão de energia existente para no mérito negado e provimento mantendo na íntegra o ato recorrido. Próximo.